Feirinha da madrugada, a Rua Ties está lotada e eu já estou aqui para mostrar um pouquinho dessa feira da madrugada que é sucesso aqui na Rua Ties. Procurando novidades, é claro, eu já trago novidades para vocês. Vou só mostrar aqui um pouquinho de longe. Moda Country, temos aqui com preço de fabricante, eu vou mostrar para vocês. Eu falei que Moda Country é sucesso, temos novidades sempre, lançamentos. E olha só, bastante gente aqui na banca. Essa banca é sempre lotada, dificilmente eu consigo encostar para gravar, porque é sucesso. Ainda mais que é na feirinha da madrugada da Rua Ties, também é sucesso essa rua aqui. Essa feirinha é bem movimentada. Já de início eu vou dar uma referência aqui para vocês. Country Style, que é sucesso. Shopping Valtier Popular, vou mostrar aqui um pouquinho do Shopping Valtier Popular. Laça, fachada azul, tem vários acessos, vários portões. Você vai procurar o Portão 10 e você já vai encontrar aqui, bem em frente ao Portão 10, a Country Style. Country Style e olha o movimento dessa banca. Muita gente comprando. Quando eu falo para vocês que é sucesso, banca cheia sempre. Shopping Valtier Popular, Portão 10. Você vai procurar o Portão 10, o Shopping Valtier Popular e já vai chegar aqui, bem em frente, a Country Style. Agora que eu vou conseguir me aproximar, olha só. Jaquetinha nós temos aqui na Country Style. Um bordado com aplicação do coração, também temos assim, mais básica, com pedrinha de strass bem em cima, com os botões dourados também temos. E temos também na lavagem mais clarinha, com aplicação também em cima. Qualquer um desses modelos, R$ 55,00 os modelos da jaquetinhas. R$ 55,00 os modelos da jaquetinhas, do P ao GG. E as calças, também temos várias ações de modelos, com aplicação de um cavalo. Essa aqui tem com aplicação bem levinha, bem discreta, que ela tem aplicação de pedrinha preta. Tá bem bacana e temos também, ó, esse modelo aqui, que é sucesso, de cima, baixo, cheia de pedrinha de strass, com aplicação. Moda Country é sucesso, vocês encontram aqui na Country Style. Olha que legal, essa aqui, ó, tem aplicação de um cavalo. Agora vamos para a notícia boa. Qualquer um modelo, R$ 65,00 e os tamanhos do R$ 36,00 ao R$ 44,00. Tá bacana demais, né? Vou mostrar aqui, mais de pertinho, aqui para vocês, ó. Ó, que bacana. Um desenho do cavalo, de cima, abaixo, ó, com aplicação. É muito linda essas calças. Modelos com elastano, tem bastante elasticidade, ó, que bacana. Do R$ 36,00 ao R$ 44,00. Para comprar aqui na loja presencial, não tem quantidade. Atacado e varejo é o mesmo valor. Eu já dei a notícia boa. O atacado e varejo é o mesmo valor. E para enviar, a loja envia para todo o Brasil acima de 10 peças. A banca é cheia sempre. Até difícil se aproximar para conseguir gravar. É cheia, cheia essa banca. E a notícia boa também que eu dei, que é fácil de vocês encontrarem. A loja Cautry Star. Fica em frente o Shopping Valtier Popular. Você vai procurar o Portão 10 e você já vai encontrar a Cautry Star. Sucesso sempre. Envia para todo o Brasil acima de 10 peças. Ó, temos também essa opção no jeans mais clarinho, ó. Cheia de aplicação. Olha que legal. Aplicação de um cavalo. Tá linda, gente. No jeans mais clarinho. Todos os modelos com elastano. É isso, meus amores. Deixando aí um like. Se inscrevendo no canal. Beijo, beijo.